Opa, tudo bem com vocês? Super sensual, né? Com uma outra camiseta aqui, com a cor de pele. Eu sei que você pensou que era uma teta, mas não, ainda não. A gente não tem essa intimidade aí. Gente, sim, muito nada a ver, mas aleatória do que eu não existe. Literalmente, eu vim parar aqui no México, cidade do México, porque... Não sei, nem pergunte. Mas eu vi várias coisas legais aqui pra fazer na cidade do México. E eu queria mostrar pra vocês uma coisa que tem muito a ver comigo, muito aleatória. Que é uma coisa muito diferenciada, que você não encontra em nenhum lugar do mundo. A não ser aqui no México, que é chamada a Ilha das Bonecas. A Ilha das Bonecas Amaldiçoadas, que vão matar você durante a noite, sabe? Então, quando eu vi isso, eu falei, eu preciso ir pro México, eu preciso conhecer esse lugar. E quem não sabe, eu sou obcecado por boneca. Não uma boneca bonitinha, tipo essa aqui, que tem um cabelinho bonitinho, lacinho, não. Eu gosto de boneca estranha, amaldiçoada. Então, hoje eu vou nessa ilha, que tem vários corpos de bonecas. E aí você me pergunta por que isso existe? Qual é a ideia disso? Eu sou um pouco obcecada por bonecas, como vocês já sabem. Então, eu vou abrir aqui no Google.com para pesquisar o que significa a Ilha das Bonecas. Essas bonecas assustadoras existem no local porque o antigo morador, Dom Julián, quando foi morar em Xochimilco, Xochimilico, essa porra desse lugar, décadas atrás, ouviu falar que uma jovem... Nossa, tô parecendo que... Eu tô lendo a primeira vez na vida. Vou começar a ler como uma pessoa, né, certinha. Essas bonecas assustadoras existem no local porque o antigo morador, Dom Julián, foi morar em Xomambambamba, décadas atrás. Ouviu falar que uma jovem pobre havia se afogado no canal, e quando viu uma boneca flutuando no rio, tomou como um sinal e resgatou o brinquedo. Pendurando o... Quem fala pendurando o? Pendurando o... Em uma árvore, como forma de tentar agradar o espírito da menina. Mas uma boneca não foi suficiente e logo o lugar se tornou um santuário. Mas, décadas depois, as bonecas quentes estavam bonitas e inocentes, agora parecem adereços de filmes de terror. Depois da morte de Dom Julián, seu primo Anastácio manteve a área e a antiga casa, permitindo visitação de turistas. Eu sou uma turista e você também, porque você vai junto comigo. Veja algumas fotos. Senão, você não vai ver foto spoiler nenhum, porque a gente vai ver tudo em vídeo, real e cores. E aí, agora, eu vou pegar um Uber até lá, que é mais ou menos uma hora, né? Vai dar bastantes reais. E o salário, ó. E... É isso. Eu talvez coloque esse bonezinho pra dar um efeito, caso, sei lá, uma boneca queira me matar, ela vai ver que eu sou perigosa, que eu sou da CIA. Meu Deus do céu, as bonecas que não queiram mexer comigo. Porque ele é meu shirt. Ele é meu shirt, vai assustar elas também. Eu não posso, eu preciso colocar a máscara, vai cruzar todo o meu disfarce. Eu vou colocar essa porra dessa máscara agora, ó. Não passo credibilidade nenhuma, não passo medo, não passo terror. México, México. Não me atropela, homem de táxi bonito. Eu não sei onde eu vim parar, mas tem uma feirinha hippie aqui. Parece que eu me encontrei. Olha só, esses são os barquinhos que levam a gente até a ilha. Olha que coisa mais linda, é tudo colorido, é tudo tumblr. Eu cheguei, aparentemente, num horário bom, porque não tem absolutamente ninguém aqui. E eu gosto de ficar sozinha nos lugares, então vamos desolar em paz. Olha, Camila, vou ser bem sincera com você, tá? Eu não sei pra onde eu tô indo, mas eu estou acreditando que vai dar tudo certo. Essa é uma viagem incrível, tá, galera? Com licença. Digamos que é um pouco complicado sair do estacionamento aqui, né? Tipo um bate-bate, sabe? Um bate-bate de barco. Esse tipo de passeio eu tive que comprar antes, online. Na verdade, se você quiser qualquer tipo de coisa aqui, bebida, comida, tudo, você tem que comprar lá, antes. Ou seja, tipo, eu já tô morrendo de fome. Eu não posso comprar mais nada, porque perdi a oportunidade aqui. Eu só sei que eu não tenho coisa de dinheiro. E como eu não mando com dinheiro, fodeu, né? Sou grande fudida. Mas vamos que vamos, né? A galera aqui do barco, super animada, entrando no clima, bacana, né? Se bem sincera, eu até médio prefiro assim. Não é um sentimento de passe? Com a magia, sua alma, seu jeito de malandro, não sei. Opa, acidente de barco. Já tá meio bizarro, já tá começando. Ai, meu Deus. Uma paz aqui. Mentira, eu tô morrendo de pé. A gente só quer chegar lá logo, pelo amor de Deus, gente. Faz uma hora. Olha só, quantas mini-casos. E finalmente chegamos. A energia desse lugar é diferente, não sei explicar. Olha só, cheguei aqui. Essa é a entrada. Eu tô com muito medo de entrar, não vou negar pra vocês. Eu sei, vocês sabem que eu tenho histórico com boneca, né? A Shanaína, a Xuliana. Só que esse lugar, ele tem uma energia diferente, sabe? E enfim, eu espero que eu não morra de bonecas assassinas. Por favor de Deus. Olha só, essa aqui é a entrada. Bem amigável. Aqui, umas cabeças sofridas. Tem boneca em tudo. Quanto é lugar. Isso é só a entrada, tá? Não é nada. Absolutamente nada. Essa menina aqui, será que ela fala ainda? Quero uma carona para o inferno. Pelo amor de Deus. Como eu já havia contextualizado vocês, o corpo de uma menina aqui foi encontrado, porque ela não sabia nadar. O dono dessa ilha achou esse corpo e ele achou que, não sei porquê, não me pergunte, colocando todas essas bonecas, ia proteger ele do espírito mal daquela criança, porque ela tava, não sei, com uma boneca e tudo mais. E aí ele achou que a boneca era, sei lá, um símbolo infantil e dócil. E por que não transformar esse lugar inteiro, que era a casa dele, em um lugar, um santuário de bonecas. Agora vamos lá, vamos ver qual que é a mais horripilante. Essa aqui que tá de ponta cabeça, pelo amor de Deus. Essa é a boneca nova, mais velha, que eu já vi na minha vida. Ela tem até catarata, olha. Ai, Deus, ela tá me olhando. Para, 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 para. Eu sei que ela tá me olhando. Para, para. Gente, eu tô, eu tô até realizada. Eu não sei o que pensar. Isso aqui tá catapora. Eu não quero ficar aqui, eu fui forçada a vir. Eu não quero. Olha só, tem bonecas de todos os tipos aqui. Com cordão umbilical pra fora. Essas aqui meio jogadas na lama. Acho interessante que todas elas praticamente estão enforcadas aqui, né? Vocês podem ver. Eu não sei de onde ele tirou que isso ia ajudar ele, mas enfim. Jesus Cristo. E essa aqui que tá tendo uma convenção. Claramente não é o mesmo corpo, né? Essa aqui tá um pouco cansada já, já, já quer ir embora. Já deu o que tinha que dar, né? É do nada um urso. Faz todo sentido. Ele é tipo um urso palhaço, né? E aí uma Barbie nua. Cabelo cortadinho. Tá super em alta. Pelada, porque é. Meu Deus, uma boneca ruiva. Eu tô nesse bed comigo. Por que que ela tá caída e morta? Ela tá literalmente morta, essa boneca. Tudo bem, todas as bonecas estão mortas. Meu Deus, tem sangue nessa boneca. E essa aqui tá sem cabeça. Eu sei exatamente onde colocar a Xunay, né? Essa noiva aqui, ó. Não me traz uma vibe muito positiva, digamos. Tá precisando tomar um banho, né? Eu super entendo. E do nada um crânio. Eu espero que seja de mentira. E essa boneca aqui que tá pisoteada? Essa aqui não tem olho, né? Porque não arrancaram. Não foi produzido o olho nela. Cama na Matrix. Essa é a pior boneca. É a menor. E a mais maligna. Eu sei. Eu sei do seu passado. Eu não vou apontar pra você. Eu tava fazendo carinho, tá? E aqui, ó. Seguindo em frente. Eu espero que eu não caia nesse lago e morra. Mas tem uma passarela. Eu tô também. Uma passarela de bonecas muito loucas. Loucas todas elas. Eu não quero ir. O que é isso? Meu Deus do céu. Que diabos é isso? Meu Deus, esse lugar. Ele é meio que o paraíso e o inferno ao mesmo tempo, né? Porque, tipo assim, é um lugar muito bizarro e estranho. Eu amo coisas estranhas mesmo. Isso aqui tá fugindo do controle um pouco, muito. Vocês acham que eu tô brincando? Eu tô logo em choque aqui, tá? Eu literalmente... Eu não sei como é que eu vim parar aqui. Eu não sei nem por que eu vim pro México pra falar a verdade. Tipo assim, eu tô com medo de todas elas estarem me olhando. Todas elas estarem meio vivas e... Não sei. Elas me colocarem em uma praga. Que eu nunca mais vou ser feliz. E que eu vou viver no corpo de uma boneca por sete anos e nunca mais acordar. Não sei por que elas ali tão mexendo. Mas elas estão e tem muito largar isso aqui. Eu quase morri do coração. Isso aqui tá um pouco sofrida, coitada. Quebrou um pouco o pescoço. Pai nosso que estás no céu. Certificado seja o vosso nome. O que mais me desanima é que todas estão completamente desmotivadas. Meu Deus, essa aqui. Essa aqui saiu de The Walking Dead. Claramente, eu consigo ver um bebê de The Walking Dead sendo assim. Meu Deus. Meu senhor pai. Por quê? Tem um mini pinto ali. Eu vejo. Eu vejo, eu não tô louca. Olha essa aqui. Meu Deus. Eu tô com muito medo. O que que é isso aqui? Eu não entendo. Não tô entendendo muito isso aqui. Essa era pra ser uma boneca? Tá um pouco macabra. Vocês não acham? Tudo certo aí, moça? Nossa. Meu Deus, eu já tinha na beira a cara. Essa aqui é tipo o Pinóquio, sabe? Ela também tem traços ruivos, eu vejo. Claramente, tem uma nova boneca favorita. O que que ela tá fazendo ali dentro de um tronco? Me diz. Como isso é possível? Eu tô ouvindo vozes. Vocês ouvem também? Porque eu não vou ouvir sozinha. Tem alguém falando, me escutando aqui. Boneca, 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 boneca. Meu Deus. O que que é isso, Anitta? Boneca, 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 boneca. Nada um boi mordido. Mais uma boneca ruiva pra constar. Ela tá apontando pra vassoura. Será que eu tenho que limpar esse lugar? Porque é ruivo. É tudo ruivo. Todos são ruivos. Não, 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 não. Eu não quero moer. Eu não sou ruiva. Eu, 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 eu. O que que eu... Do nada, porque eu sou da calma. Caso você se perca aqui, também tem esse local de informação, né? Você pode pedir informação pra ela. Não tem muita cabeça pra explicar, mas... O que importa é que tem uma... Um bebê bomba. Ai, outro ruivo. Tem outro ruivo. Eu vejo ruivo em todos os lugares. Para. Essa aqui tá com o cabelo um pouco molhado, né? Eu consigo ver que ela tomou um banho. Se você precisar aqui de uma mãozinha. E no meio de tanta Barbie pelada, sempre tem o Max Chill, né? O Max Chill com uma mão gigante vermelha. Pelo amor de Deus, outra boneca ruiva. Essa aqui tá com um pouco de sono, né? A olheira meio profunda e tudo mais. Essa aqui... Essa aqui que é dança falsa. Caso vocês estejam, sei lá, querendo ir numa loja de brinquedos. Essa aqui é uma loja muito mais completa, tá, galera? Tem de todos os tipos, pra todos os estilos. Você é feliz aqui? Meu Deus, por que que tem um Jesus Cristo ali? Por quê? E essa aqui, eu sei que ela tá me olhando nos olhos da alma dela. Eu consigo. Vocês conseguem ver que ela olha também? Eu não sei se eu não tô louca. Olha só. Entrando aqui, tem mais uma casinha cheia de bonecas. Todos os tipos, todos os estilos, tamanhos, sabores. Mas tem a casa do dono da ilha que eu quero mostrar pra vocês. Seguindo aqui em frente. Lógico que tinha que ter uma ruivinha no caminho. Meu Deus do céu, ela não tem gosto. Não tem gosto. Seguindo aqui em frente, não perdendo o foco. Só uma área pra diversão e tudo mais, jogos e games. Mas a verdadeira casa do dono Juliano, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu acho que eu entrei num mundo paralelo, porque nem eu sei mais onde eu tô. Eu tô completamente perdida. O que tá escrito aqui, ó? Eu vou sair daqui, tá? Eu vou sair daqui. Amigos, por favor, me ajudem. Eu sei que vocês são boas pessoas no fundo. Eu sei. Eu sei que todos vocês. Aqui tem vários varais de todos os tipos ruivos de bonecos. E assim, não para, tá? Tipo assim, o lugar é imenso. É uma imensidão. O que é isso aqui, Jesus Cristo? Acho que ela derreteu um pouco, hein? Ai, eu aqui seguindo em frente. Essa aqui eu já vi umas 30 vezes. Em todo lugar ela tá. Ela tem tipo um clone, assim, que tá pela ilha inteira. Agora a gente vai entrar aqui, ó, no que dizem que é um banheiro. Mas, na verdade, parece uma causa demoníaca. Mas tudo bem. Vamos entrar aqui. Seja o que Deus quiser. Isso aqui é feminino, mas que é feminino. Com licença, viu, galera? Tem alguma boneca ali em flor. E aí você vai aproximando dessa aqui, que tem uma medalha de ouro das Olimpíadas. Moça, moça. Vamos fazer as pazes. Eu amo bonecas. Você super contrataria. Tá contratada. Você começa a segunda. Para, ela ainda tá me olhando. Onde eu vou, ela me olha. Para. Ai, tem uma boneca chiquinha. Ai, 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 ai. Eu bati a cabeça no tronco, meu Deus. Super normal aqui, ó. Uma boneca comendo a outra. Na verdade, ela tá dando a luz, né? Achei um ato bonito. Olha só que legal. Essa aqui foi a primeira boneca de Dom Julián. E ela é a favorita, como vocês podem ver. Ela tem basicamente tudo. Ela tem pulseiras e óculos. Muito chique. Amei. Amei. Essa aqui deu a origem. Essa é a primeira que deu a origem a tudo isto. Toda essa casa aqui. Seja bem-vindo a Disneylândia. Olha só os olhos dessa boneca. Eu consigo ver muitas coisas através desse olhar. Você consegue. Agora, indo aqui para a casa dele, do Dom Julián. Essa aqui é a casa dele. Assim, super bem decorada e tudo mais. Você entra aqui, sem bater na porta. E aí você vai de cara com essa boneca aqui, querendo te arranhar com as unhas dela. E aí, seguindo em frente, né? Tem, meu Deus, tem uma... Literalmente, um corpo gigante aqui. De boneca de Barbie, sabe? Que tem uma cruz com uma boneca. Nem pergunte, mas... Sim, eu estou sentindo a mesma coisa. Um santo com outra boneca. Ai, meu pai. Vocês estão vendo lágrimas? Vocês estão vendo... Meu Deus do céu. Tchau. Tchau, 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 tchau. Foi. Foi suficiente. Eu literalmente achava que eu era, tipo, rainha das bonecas, sabe? Que eu tinha boneca sem cabeça. Nossa, que ousada. Aonde eu estou e por que eu estou aqui? Por que eu paguei para estar aqui? Olha, eu vou falar para vocês, a real. Vou tentar falar baixo, tá? Porque, tipo, assim, o espanhol, ele é entendido aqui. Só que, assim, acontece que eu estava fazendo o tour com o cara aqui, que faz o tour, que é o neto do cara, do dono, né? Que fez, que montou essa ilha. E ele falou... Você é muito bonita. Eu acho que eu quero que você seja a minha nova boneca. Eu estou me tremendo desde então. E aí, depois, ele pediu um abraço. Eu só quero ir embora. Ele também só quero ir embora. Eu tenho que esperar o meu guia, que é quem me trouxe de barquinho aqui. Eu não sei onde ele está. Talvez eu fique presa aqui para sempre. Eu não quero ser a boneca nova de ninguém. É isso que eu sei. Eu só sei disso. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Minha mãe, minha mãe, ela fala... Lilian, para. Para de fazer essas coisas. Essa aqui é uma flor da natureza. Descanse em paz, viu, amiga? Olha isso aqui, ó. Elas são decepadas. Todas, de formas diferentes, sabe? Tipo, aqui tem casas, miolos. O bom é que essa aqui se protege com uma máscara de covid ou uma calcinha. Não sei exatamente. O que é que eu tenho que fazer? Oh, meu Deus. Meu Deus, ela está morrendo. Eu posso escolher o lugar aleatoriamente. Isso. Ok, vou pendurar, então, essa boneca aqui. Seja o que Deus quiser. Ai, não fica brava comigo. Todas as pessoas que vêm aqui, elas fazem isso também? De pendurar uma? Isso. Uau. Tá pago. Ok. Ok, aqui é dentro desse museu das bonecas. Tem todos os tipos aqui. Aqui tem fotos do Dom Rolian, que é quem criou essa ilha. Tem camisetas, caso você queira comprar. Super bonita. Enfim, cadeira. Essa cadeira sempre está possuída, né? Olha aquela lá, Annabelle. Jesus Cristo. Esse aqui não parece ser bem amigável também, digamos, né? Aquele... Eu consigo ouvir a risada desse homem, pelo amor de Deus. Mas caso você fique com muito medo, não tem porquê, você ainda tem um super homem pra salvar o dia. Muito obrigada, super homem. Caso você esteja se perguntando, onde está a Chiquinha? A Chiquinha está aqui, minha gente. Ainda todos os amigos dela. Vivos ou mortos, ainda amigos. Caso você esteja achando tudo macabro, calma. Tem as novinhas ainda, ó. Estão de salto e tudo. Olha o tamanho dessa aranha. A boneca caiu ali, ó. E do nada uma oranhona gigante. Olha isso. Eu não vou mais sentar aí, não. Eu não sento mais aí, não. Pelo amor de Deus. Olha só, também achei aqui a Samara chamada diretamente do poço. E por último, e não menos especial, um chucky de tetas. Chucky siliconado. Achei super tendência no mercado. É o momento de ir embora, né, amiga? E do nada. Eu só queria mostrar pra vocês essa linda figura inocente do ursinho puro enterrado. Enfim, galera. Muito obrigada pelo tour. Eu agradeço imensamente, ok? Sejam muito, muito felizes, tá bom? Até mais. Até nunca mais. Ok. Ok. Já deu pra conhecer bastante do lugar aqui. Não, exatamente. Essa boneca veio. Já deu pra conhecer bastante aqui do lugar. Tô sentindo que minha energia tá esgotada já. Eu não tenho nada a dizer. Apenas eu senti, literalmente. Eu tô bem assustada. Eu sinto que minha energia tá sugada, assim, sabe? De tanta coisa que eu vi. E tudo me parece muito sobrecarregado, sabe? Não sei explicar que eu esteja errada. Enfim. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Se inscrevam no canal pra eu ter mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu vou em vários lugares diferentes ao redor do mundo. Pravo comidas estranhas, vou em lugares diferentes. Enfim, eu gosto de tudo o que é muito estranho. Então, se você gostou do vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Um grande beijo pra você. E até mais. Tchau, galera. Tchau. Até mais, viu? Até nunca mais. Se cuidem. Ai, meu Deus, mais que diabos. Toda semana, inscreva-se com o canal, comente e regole.